Gente, mais uma receitinha aqui de hidrolato pra vocês. Hidrolato com dois tipos de folha de limão. Vou deixar na descrição do vídeo o nome dos limões aí pra vocês estarem fazendo. Não perde o passo a passo, que é bem fácil, bem tranquilo. Oi, meus amigos e minhas amigas. Sejam bem-vindos aqui no canal Arroz e Leite. Geralmente eu digo maluquinhos e maluquinhas, no bom sentido. Sejam bem-vindos. Hoje eu trago pra vocês uma nova receita de hidrolato. Vocês viram, quem não viu, vou estar deixando aqui o link na descrição deste vídeo. Do hidrolato de orégano. Nossa, quase que falhou. E hoje eu vou trazer pra vocês o hidrolato de folhas de limão. Esse aqui, que já está lavadinho, golei na geladeira que não deu pra fazer ontem. Esse aqui, eu fiz uma poda no meu pé de limão, carranca. Também conhecido como siciliano. Bem limpas, folha por folha. Tem esse tanto de folha aqui. Mas eu também tenho esse outro aqui, que eu esqueci o nome do limão. Mas é aquele limão que você compra no supermercado, que o pessoal usa pra fazer caipirinha. Como é o nome do limão, eu não lembro. Eu tenho mais um tanto de folhas que a minha amiga me deu. Eu vou lavar bem elas. Tem que ser tudo muito bem higienizadas em água corrente. Foi como eu fiz com essas aqui. Porque mesmo elas sendo... Tem uma outra que às vezes está um pouquinho enferrujada. Não tem problema. Lave bem e dá pra usar. Lembrando que os hidrolatos, esses feitos em casa, eu aprendi com a minha maninha do coração, a Laura Teixeira Chagas, no canal dela. No canal Laura Teixeira Chagas, vocês vão ver várias receitas de hidrolatos e de muitas outras coisas. Então, se você quer ver um canal profissional que te ensina coisas incríveis, canal Laura Teixeira Chagas. Com ela que eu aprendi o hidrolato. Então, é mais do que justo eu estar falando do canal dela aqui. Minhas cachorras brincando ali. Então, eu vou lavar as outras folhas. Vou mostrar pra vocês. Eu vou lavar em água corrente. Você pode até usar uma buchinha aqui. Fica até melhor pra estar lavando. Não esfrega muito, que é pra não tirar a essência da folha. Vamos lavar bem. Sempre tem caca de passarinho e coisas assim, né? É árvore, né gente? É normal. Lava bem. Eu já tô colocando ali. Tem bastante folhas, ó. E assim a gente vai lavar todas elas. Vou misturar. Aí eu volto pra mostrar pra vocês colocando lá na panela. usando o gelo pra gente fazer aquela... Aquele processo todo. Acho que é decantação. Não lembro a palavra certa. Mas enfim, nós vamos fazer o hidrolato aqui. Usando as folhas do limão. Lembrando que o hidrolato ele fica 100% puro. Ele fica com o aroma natural da folha, da erva, tá? Fica maravilhoso. Já tenho alguns aqui que eu não gravei. Mas esse de limão eu queria gravar pra vocês com as folhas do limão. Então, eu lavo tudo aqui. E na hora que a gente for lá pro fogão a lenha. Vou aproveitar o fogão a lenha, óbvio, né? A água já está quente lá pra gente tá colocando as folhas dentro. E eu mostro tudo pra vocês. Não sai daí. Gente, ó. Aqui já está a panela com água. Vamos pôr as folhas ali. Se cair alguma eu junto depois. Aqui. Acho que tá dando pra ver, né? Tô meio atrapalhada aqui. Vou ter que pôr mais um pouco de água fervendo, tá? Pra tampar essas folhas. Mas eu vou dar ideia já. Vou mostrar aqui, ó. Uma vasilha de vidro. Isso aqui não quebra, ó. Nem preciso pôr mais água agora. Nossa, que cheiro bom. Aí eu vou fazer isso. Peguei essa tampa que não vai vazar lá dentro. Pode ser de alumínio. Não tem problema, ó. Ela fica bem fechadinha. Agora vai o gelo. Olha, eu fiz um pouquinho diferente. Né? Eu coloco assim, ó. No pote de sorvete. Olha a barrona. Ele vai derreter e não vai encher a tampa, né? A água vai ficar aqui dentro. Vai deixar de ser gelo. Vai dando aquele choque térmico aqui na tampa quente. E aquilo que vai suando na tampa embaixo vai pingando ali dentro. Aquilo que é o hidrolato. E sai com o cheiro perfeito. E o gelo é necessário, tá? Tentei fazer sem gelo. Não dá. Panela bem fechadinha. Fogo ativo ali embaixo. E vai dando o choque térmico. E vai fazendo o hidrolato cair dentro daquela vasilha de vidro. Então, daqui a pouco, quando tiver um pouco de hidrolato, eu venho e mostro pra vocês. Gente, terminei. Eu e a minha blusa de Barbie Girl terminamos aqui o nosso hidrolato com dois tipos de folha de limão. Aqui tem um litro e mais um pouquinho. Aqui ele já começa a ficar quase sem cor, então quer dizer que já deu. Mas ainda tem um cheirinho muito bom. Esse aqui, o cheiro dele tá bem mais forte. Por isso que eu não misturei. O restinho eu separei ali, ó. Ai, gente, não dá pra decifrar. Ai, que gostoso. Muito bom. Eu vou deixar ele aberto, né? Vou deixar ele assim. Essa tampa, na verdade, é desse vidrinho. Até que ele esfrie completamente. Por enquanto eu vou deixar em vidrinhos assim. Mas eu vou tá fazendo em... Armazenando em garrafinhas. Acho que eu já falei, né? Aquelas garrafinhas de cerveja. Uhum. Long neck. Garrafinha escura. Aí a gente coloca, né? O adesivozinho ali coladinho. O nome, com a data. Eu já tenho de hortelã. Alecrim. Guaco. Agora, esse aqui de limão. Eu tenho mais um que eu não lembro do que que é que eu fiz. Ah, claro. Claro, já tá aí no canal. Vou deixar o link aí pra vocês. É do orégano, tá? E agora eu vou começar um outro hidrolato. Hoje é dia de hidrolato no fogão a lenha. Vou gravar pra vocês também. Pra que vocês conheçam. Porque a... Eu acho que não foi feito ainda. Então, bora lá. Vamos fazer o hidrolato diferente. E vamos ver o que que vai dar. Tá bom? Gente, tá aí o resultado. É esse. Espero que vocês tenham gostado. Deixem joinhas. Compartilhem. Pra que outras pessoas possam conhecer. Na descrição do vídeo também está os benefícios do hidrolato. Tanto na pele, quanto no sabonete, no shampoo. E também pra você consumir em gotas. Ok? Tá tudo aí na descrição pra vocês. Pra que que serve certinho. Valeu? Beijos no coração. E até a próxima loucurinha saudável da Rosileite. Tchau, amor. E...